Caralho, vai tomar no cu, porra, porra, é a igrejinha, caralho, já te falei, tá lá na produção, porra, eu já sabe, porra E ae, Snoopy de News, solta a porra Vai rejebrar a história, solta o seu gostoso, solta o seu gostoso Sarra forte, bota o peito, tira o peito, deixa ela sarrar, vai tomar no cu, solta Sarra forte, sarando na grossa, sarra forte, roçando na casa, sarra forte, esfregando na miosa Sarra forte, devagarinho, piranha, cuidado pra não disparar Sarra forte, vou ter que lançar pra tropa, pra tropa do serão, pra tropa da igrejinha Eu vou pra pista sozinho, troco o chico da hora É só eu, meu nome é Ota Com uma mochila nas costas, agora que nasce do meu troco, meu troco, meu troco, meu troco, meu troco, meu troco, meu troco Taca imitente A tropa do serão, só taca imitente Taca imitente Sarra forte, viciada em piroca Viciada em piroca, me taca de remetente Só rajada na xoxota De quatro, taca na xoxota WS bota a boca Me soca, me soca, porra Bota aqui essa piroca Por mais nem segue esse hot Viciada em piroca, me taca de remetente Só rajada na xoxota O Snoop de Music tá Tenta copiar DG Blastos é o gordinho mais rafado da putaria